Não tem ninguém pra atender? Eu quero a minha chave. Boa noite, Sandra. Boa noite. Esperando alguém? É, meu namorado. Então hoje vou ter o prazer de conhecê-lo. Pra quê? Pura curiosidade O seu namorado é um cara muito sortudo Eu sou esse sortudo Felipe? Você é a última pessoa que eu esperava encontrar nesse fim de mundo Eu digo a mesma coisa Tá perturbando a minha namorada? Não, 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 peraí Não me leva mal, tá? Eu só quis trocar uma ideia porque daqui eu não conheço ninguém Por que veio a São Pedro? Vim procurar a Valentina E você? Veio pra cá atrás da Ivana? Sandra já sabe de tudo sobre a Ivana E também contou a ela que a Ivana e você... Não tivemos nada Você acredita, Sandra? Eu vou te dar um conselho Não acredite em tudo que esse cara lhe diz, ouviu? Na capital ele tinha fama de destruir corações Agora chega Sabe o que eu também acho? Chega de você ficar enganando o município Felipe? Também? Felipe? Fale-se, infeliz Fale-se, infeliz Não seja salvo, Felipe Ao contrário Dessa vez eu agi como deveria ter feito há muito tempo Mas se você quiser Pode ficar cuidando desse infeliz Não! Espera, Felipe! Felipe! Oi! Eu vou te dar um o que 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 eu vou te dar